Amor, tô fora. O amor, se quiser, que venha me dobrar. Por quê? Ah, porque eu sei que vou ficar doente, besta, babaca de quatro, que vou perder a fome, o sono, emagrecer, vou engordar. Amor dói muito, quero não. Aí quando eu menos espero, o amor me pega outra vez. Aí, é calor no coração, frio no estômago, e se eu começo a reparar muito em cores, paisagens, essas coisas assim, eu já sei que não tem mais jeito. Dancei bonito. Nessa hora também paro de torcer contra. Afinal de contas, ninguém é de ferro, né? E já que o amor é inevitável, quando eu amo, eu perco a noção do tempo. Quatro da manhã, já, eu perco o senso do ridículo. Meu amor, eu sei que sua bota é over, mas é por isso que eu te amo. Eu perco até um pouquinho no caráter. Bife de fígado? Gosto, sempre gostei de bife de fígado. Sua tia é um encanto, meu amor. Pagode? Vamos, vamos sim. Quando eu amo, eu toco e escrevi poesia. Leio Vinícius, exagero um pouco na vaidade também. Roupa nova, espelho. Quando eu amo, eu fico com muito medo que acabe. Eu vendo minha alma pra manter o sonho. Perco orgulho, choro. Como tudo na vida tem seu ciclo, eu sei que um dia o vulcão vai serenando, os caminhos se bifurcam. E tudo aquilo que era deslumbramento, emoção, pode desaguar na indiferença, que é uma droga. Ou na saudade, que é pior. Mas quem sabe não? Quem sabe não chegou o grande dia, a vez do milagre. Puxa vida, alguém também tem que ser feliz um dia, né? Então que me venham sim todas as tias chatas, todas as comidas intragáveis. Que vem aquele amor que me faz perder o sono, a fome. Eu só queria viver tudo isso, de novo. Com você.